Eu sou de dar o cu, eu amo dar o cu. É? Amo, acho gostosíssimo. Olha aí, Ju. Eu tenho depois uma aula, inclusive, de como fazer figuê. É. Eu ainda não... E cobrir. Também, gente, ela falou, dá uma aula de cobrir. Não, mas não posso dar assim pra todo mundo, mas pra Jovara eu posso depois. E cu é a dificuldade. Defende. Pelo menos eu não posso falar, né? Eu vou ver quem é, mas eu tava conversando com umas meninas e todas as meninas de vinte e poucos. Eu acho que nasceu antigamente. O sexo anal, ele incha o meu clitóris. E aí, se eu encosto no clitóris, eu gozo. Então, o sexo anal, pra mim, ele é muito legal, muito prazeroso. E eu não faço por uma pressão masculina, eu faço porque é legal pra mim.